Pessoal, vamos falar sobre a crise na CNN. A CNN Brasil demitiu um monte de gente, mais de 120 funcionários, fechou a filial no Rio de Janeiro, está fazendo um downsizing significativo. O que está acontecendo? Por que está tendo tanta dificuldade assim? Vamos entender esse assunto e o que isso quer dizer, no final das contas, na guerra que importa, que é a guerra das ideias, entre a esquerda, direitos, libertários, os autoritários. Essa notícia foi sugerida por não coube, emo bombado e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a CNN Brasil fez demissão em massa, fechou a redação no Rio de Janeiro, demitiu vários apresentadores conhecidos. Eu acho uma pena isso, eu não fico feliz com o meio de comunicação fechando. Eu acho que o debate de ideias, quanto mais gente falando existir, melhor. Não critico o pessoal que é de esquerda, acho que tem todo mundo que falar mesmo e a gente discute aqui as coisas todas. Eu sou contrário, lógico, a censura para o nosso lado, mas sou contrário a censura do lado de lá também e não fico feliz com empresas fechando desse tipo. Então, vários apresentadores foram demitidos na quinta-feira, dia 1º, no dia 1º de dezembro. O Boris Kazoi, que era um comentarista também, foi demitido. O pessoal está dizendo aqui, após dormir ao vivo, o Boris Kazoi é demitido da CNN. Mas a verdade é que ele dormia ao vivo várias vezes. Ele foi demitido porque foi na barca mesmo, junto com o resto do pessoal. Foi também o Fernando Molica, foi o Alexandre Borges, foi o Sidney Rezende. Enfim, foram vários apresentadores lá da CNN Brasil, mas todos, além disso, foram 120 pessoas no total. Foi um monte de gente, de repórter, de pessoal de apoio. Foi uma grande demissão mesmo. E, principalmente, a principal mudança era algo que já estava indicado. Você lembra, já teve um tempo atrás que a CNN já tinha demitido uma parte das pessoas e tinha alertado que iria fechar a filial do Rio, estava só esperando a eleição. E, de fato, acabou a sua eleição, eles fecharam a filial no Rio de Janeiro. Porque, realmente, vamos combinar, Rio de Janeiro já foi época que era uma cidade importante no Brasil. Hoje em dia virou um cabo frio da vida, um cabo frio maior. Uma cidade praiana, sem relevância política nenhuma, no final das contas. Eles vão manter apenas as filiais de São Paulo e Brasília. Faz todo o sentido do mundo esse tipo de coisa. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e eu assisti, ao longo da minha vida, a importância da cidade ser destruída. Ficou praticamente nenhum banco, nenhuma empresa aqui. Saiu todo mundo daqui. Quem não foi pra São Paulo foi pra outros estados. Mas, enfim, no final das contas, encerraram toda a redação aqui no Rio de Janeiro. Mas também demitiram gente em São Paulo, também demitiram gente em Brasília. Então, como eu disse, eu fico muito triste com isso. Não é algo que me alegre. Mas, afinal, o que deu de errado? Qual foi o problema, no final das contas? E, bom, o problema foi o seguinte. A CNN Brasil chegou aqui no Brasil com a proposta de ser uma rede de notícias restrita ao fato, sem ideologia, ou até talvez mais ligado pra direita. Justamente pra tentar ocupar um espaço que não tem no Brasil. No Brasil você tem a rede Globo extrema esquerda. Você tem as outras redes de televisão, tudo de centro-esquerda pra lá, pra esquerda. Então, você não tem, de fato, uma televisão no Brasil como tem lá nos Estados Unidos, a Fox News, que traz notícias mais à direita, que fala um pouco mais sobre o outro lado do espectro político. É todo mundo pra esquerda. Então, aqui no Brasil você não tinha isso, então a CNN queria justamente pegar esse nicho e se estabelecer aqui. Mas ela enfrentou um problema que é o seguinte. Ela contratou um monte de repórteres, um monte de apresentadores conhecidos, um monte de caras influentes na informação brasileira. Só que o que chegou nessa situação é que justamente o que acontece aqui no Brasil, que eu acho que acontece em muitos lugares do mundo também, é que a própria classe jornalista, os próprios jornalistas recém-formados, o pessoal que atua nessa área do jornalismo, é todo mundo de esquerda. O pessoal tende a ir muito pra essa área de esquerda, e no final das contas ela acabou sendo uma cópia menor da Rede Globo, criticando o Bolsonaro o tempo todo, criticando a direita o tempo todo, e com isso viu só a audiência dela minguar ao longo do tempo. E em paralelo a isso, a Jovem Pan, que acabou ocupando esse espaço, que a Jovem Pan conseguiu, pelo menos durante o tempo, agora também está com algumas dificuldades, mas pelo menos durante um tempo, conseguiu montar uma equipe que era mais ou menos de direita, um pouco menos esquerdista que o resto da mídia brasileira, aí ela começou a fazer combate nessa área. A Jovem Pan começou a realmente ocupar esse nicho, que lá nos Estados Unidos a Fox News ocupa, e outras emissoras de televisão. Então, no final das contas, essa foi a situação. Ela acabou ficando sem mercado no Brasil. Ela vai conseguir recuperar? Bom, eu não sei. Eles estão tentando fazer uma reestruturação, tentando fazer alguma coisa, mas o ponto que eu digo aqui é justamente esse, que essa mídia tradicional, esse formato tradicional de mídia está morrendo. Então não tem muito pra onde sair. A Jovem Pan tem a grande vantagem justamente que ela tem um pé de cada lado. Ela tem um pé na mídia tradicional, mas tem um pé também na mídia nova, no YouTube, que é por onde o pessoal quer de fato assistir notícias, quer ver informações atualmente. E uma coisa curiosa, depois da demissão em massa, o dono da CNN fez elogios a Bolsonaro e revoltou funcionários. Olha só, os caras continuam firmes no propósito de que Bolsonaro foi ruim, de que Lula é um santo salvador. É impressionante, não tem como mudar a cabeça dessas pessoas. É por isso que eu acho que a única saída é uma sociedade de leis privadas. É cada um obedecer o seu governo. E aí o pessoal fica lá com o Lula deles, não tem problema nenhum do pessoal ficar lá, servindo, obedecendo a um ladrão corrupto. Enfim, agora, sabe qual foi o elogio que ele fez? Olha só, olha o elogio que ele fez para o Bolsonaro. Foi isso daqui, foi um tweet. Não, isso aqui é Instagram. Ele botou aqui no Instagram, novos números do IBGE trouxeram revisões super positivas para a economia brasileira, onde o PIB foi bem melhor em 2020 e 2021, chegando a incríveis 5% de crescimento em 2021 e 3% no primeiro semestre de 2022. Ou seja, ele nem falou o nome do Bolsonaro aqui. Não, não pode falar que Bolsonaro foi bem e não sei o que lá. E pode ter certeza disso, né? Eles vão querer dizer que isso daqui foi por causa do Lula. O Lula que melhorou a economia do Brasil daqui a 5, 10 anos. Vocês vão ouvir a visão de que foi Lula que recuperou o Brasil depois da pandemia e coisa e tal. É o que a esquerda doutrinadora quer vender para as novas gerações, né? Então, não gostaram que o cara tenha avisado, é algo óbvio, de fato, do ponto de vista da economia, Bolsonaro foi um dos melhores governos que teve no Brasil em muitos anos, talvez o melhor de toda a história. Mas o pessoal da reportagem lá, os funcionários, né? É pra você ver, eles vão... eles merecem. Estão recebendo exatamente o que eles merecem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música